Olá, bom dia! Hoje, véspera do Dia das Mães, a movimentação no comércio, os presentes escolhidos pelas mães esse ano, tem aí na lista o serviço de bem-estar, que é um dos preferidos. Você pensar no que vai agradar a sua mãe, são dois presentes, mostram carinho, mostram cuidado, muito maior do que só dar um presente. E eu já chamo a sua participação. Mãe, o que você quer ganhar neste domingo? Participe aqui do seu Jornal do Amazonas, primeira edição, no 92991367874. E falando em comércio, também vamos falar de empreendedorismo. Hoje tem edição do Expo Mulher, no centro de Manaus. Dezenas de empreendedoras expondo produtos e serviços. Uma boa oportunidade para compras e também negócios. E hoje tem entrevista sobre doenças respiratórias. Nessa época do ano, aumenta a demanda nas unidades de saúde da capital. E o Jornal recebe hoje um médico infectologista que vai falar sobre esse assunto. E você, se tem dúvida, pode participar também, mandando mensagem para aquele número que você já conhece. 92991367874. Nesse fim de semana, tem disputa pelo Campeonato Brasileiro na capital. O Manaus disputa contra o Autos do Piauí. E esse jogo é na Arena da Amazônia. A entrada para mulheres será gratuita. Os detalhes é daqui a pouco no seu Jornal do Amazonas, primeira edição. Que está começando, já te convido. Fique aqui conosco, participe. Você vai ficar muito bem informado. Seu J1 já está no ar. Tchau. 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 Tchau.